Oi pessoal! Aqui estamos nós novamente para apresentar a terceira parte de nossa aula sobre a República Velha. Eu sou o Gêner Cristiano do canal Historiação Humanas e nesse vídeo nós iremos detalhar o funcionamento da República Oligárquica, mais conhecida como Política do Café com Leite. Abordaremos também o coronelismo, o voto de cabresto e as fraudes praticadas pela Comissão de Verificação de Poderes, vulgarmente conhecida como Degola. A prática de governo na República Velha era conhecida como Política dos Governadores ou Política do Café com Leite. Por trás de todas essas expressões está um conceito muito importante para a compreensão desta aula. Esse conceito é oligarquia. A origem dos governos oligárquicos encontra-se na Grécia Antiga. A palavra significa governo de poucos. Ou seja, um pequeno grupo de pessoas exerce o seu poder sobre todo o restante da sociedade. Isso significa que uma minoria privilegiada comanda a maioria. A origem desse poder estava na riqueza possuída por esse pequeno grupo, na sua importância social, nos laços familiares uma vez que o poder ficava sempre nas mãos das mesmas pessoas e, sobretudo, na força militar. Portanto, uma das bases de controle da maioria da população era o medo imposto pelo uso das armas. Dessa forma veremos que na República Velha o poder e a riqueza ficavam concentrados nas mãos de uma elite proprietária de terras. Teoricamente, um governo republicano tem como objetivo o bem comum, o interesse coletivo. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, o nosso primeiro governo republicano foi exatamente o contrário disso. Portanto, lembre-se, teoria é uma coisa que nem sempre coincide com a realidade. Regimes de governo precisam de tempo para amadurecer e atingir um estágio de equilíbrio, ao mesmo tempo em que a sociedade fica cada vez mais complexa. Então, a partir de agora não se esqueça. República Velha, política dos governadores, política do café com leite, coronelismo e voto de cabreço político, estão todos inseridos no conceito de oligarquia. Ou seja, são todas expressões utilizadas para fazer referência ao poder concentrado nas mãos de um pequeno grupo de pessoas ricas, proprietárias de terras e com força militar para eliminar os seus oponentes. Dessa maneira a minoria estabeleceu a sua forma de governo sobre a maioria da população. Agora vamos falar de um mecanismo muito importante no funcionamento da República Velha. Trata-se das relações envolvendo o governo federal e os governos das oligarquias estaduais. Este relacionamento ficou conhecido como política dos governadores ou, como já dissemos, política do café com leite. Nesse relacionamento a função do governo federal era garantir a liberdade de aligarquiação às oligarquias estaduais. Em outras palavras, o governo federal favorecia os grupos políticos compostos por grandes proprietários de terras que comandavam a política dentro dos Estados. Na prática só chegavam ao poder estadual e municipal as oligarquias que eram aliadas do governo federal. Do outro lado, as oligarquias estaduais apoiavam de forma irrestrita política, todas as decisões tomadas pela presidência da República. Deputados federais e senadores aprovavam todas as leis de interesse do governo federal. Ou seja, um grupo favorecia o outro. Vamos utilizar novamente uma imagem da aula anterior. Na República Velha havia um acordo entre o governo federal e as oligarquias estaduais. A parceria entre eles resultava na permanência dos mesmos grupos no poder por décadas. Era dessa forma que o governo eliminava toda a oposição no Legislativo Federal. Quem não estivesse ao lado da Presidência da República não conseguiria vencer as próximas eleições, mesmo que conseguisse o maior número de votos. Daqui a pouco a gente vai entender como essa mágica funcionava na República Velha. Agora é o momento de falar sobre a política do café com leite. Essa expressão faz referência ao revezamento no cargo da Presidência da República realizado pelos Estados de Minas Gerais e São Paulo. Esses dois Estados representavam as oligarquias mais poderosas da República Velha. Os dois Estados juntos possuíam o maior eleitorado do Brasil. Além disso, eles eram também os dois maiores produtores de café do país. Na verdade, o correto seria dizer República do Café com Café, pois o leite não tinha muita importância nessa história toda. Juntamente com a política do café com leite desenvolveu-se o fenômeno do coronelismo. O coronel era um membro de uma oligarquia. Ele era um grande fazendeiro, um grande latifundiário que exercia o seu poder sobre toda a população. É importante que você saiba que este coronel não tinha nenhuma patente militar. Essa prática veio lá dos tempos do Brasil Império, quando o grande fazendeiro comprava a patente de coronel para comandar a Guarda Nacional. Com a República a Guarda Nacional foi extinta, porém ficou o costume de chamar o poderoso proprietário de terras de coronel. É daí que vem o fenômeno do coronelismo. Os coronéis estabeleciam a disputa pelo poder dentro de seus municípios. Vencia a disputa aquele coronel que tivesse mais força econômica e, consequentemente, tivesse a maior capacidade de fazer o uso da força. Lembre-se, o coronel possuía a sua milícia particular, ou seja, um grupo de jagunços armados que praticavam a violência para intimidar e eliminar os opositores políticos do coronel. O coronel foi o responsável pelo desenvolvimento do mandonismo local. Ou seja, surgiu no Brasil a reserva de um espaço de poder particular onde era implantado o curral eleitoral do coronel. Nesse espaço local quem mandava politicamente era o latifundiário. O curral eleitoral era um território em que o grande fazendeiro tinha o domínio político incontestável. Ali quem mandava era ele. Aqueles que não respeitassem suas regras sofreriam sérias e desagradáveis consequências. Juntamente com o curral eleitoral surgiu o voto de cabresto. Vamos começar definindo o que é cabresto. Cabresto é uma correia que tem uma armação feita especialmente para ser firmada na cabeça de um animal servindo para amarrá-lo e dirigí-lo. Já o voto de cabresto era uma prática política que se aproveitava do fato do voto ser aberto no Brasil. Para garantir que iria vencer as eleições locais o coronel enviava um homem de sua confiança para acompanhar o eleitor, que na maioria das vezes era analfabeto. Este homem a serviço do coronel fraudava o processo, pois ele votava no lugar do eleitor analfabeto, garantindo assim mais um voto para o grande proprietário de terras. Então veja bem. O curral é o local em que se coloca os animais para pastar. O cabresto serve para controlar a direção do animal. Portanto, na República Velha a criação de currais eleitorais e a prática do voto de cabresto levaram a uma animalização do eleitor. É isso mesmo. O eleitor era representado no imaginário popular como um animal sem vontade própria que precisava ser conduzido pelos homens de elite. Era dessa forma que o povo era tratado na República Velha. Você verá no próximo vídeo que os movimentos sociais nesse período eram considerados casos de polícia. Porém, contudo, entretanto, todavia não obstante, de nada adiantava vencer a eleição para os cargos legislativos fazendo uso do curral eleitoral e do voto de cabresto. Era necessário ainda ser aprovado pela Comissão de Verificação de Poderes, vulgarmente conhecida como Degola. O resultado da eleição para os cargos legislativos tinha que ser validado por essa comissão. Ela tinha a função de eliminar os candidatos ao legislativo que não eram aliados das oligarquias estaduais. Dessa forma a Comissão de Verificação de Poderes muitas vezes aprovava um candidato eleito de forma fraudulenta e reprovava outro que havia sido legalmente vitorioso. Quem perdia a eleição dessa forma estava sofrendo um processo de degola. Ou seja, este era mais um instrumento criado durante a República Velha para manipular os resultados das eleições e manter os mesmos grupos estaduais por décadas no poder. Então aqui estão os efeitos do coronelismo, da República Oligárquica e da política do café com leite. Em primeiro lugar ocorria a perpetuação da situação política no nível estadual. Ou seja, as mesmas famílias ou grupos políticos passavam décadas estabelecidas no poder. A política do café com leite levou ao predomínio dos estados de São Paulo e Minas Gerais no governo federal. Essas duas unidades federadas ficavam se revezando no poço da Presidência da República. Minas Gerais e São Paulo eram os maiores produtores de café do Brasil e do mundo. Além disso, sua força política vinha também do fato dos dois estados terem juntos o maior número de eleitores do país. Portanto, o seu objetivo era implantar decisões políticas para atender aos interesses dos estados cafeicultores. Dessa forma, o governo republicano, que deveria cuidar do interesse coletivo, acabou cuidando dos interesses particulares dos grandes proprietários de terra, principalmente dos produtores de café. Todos esses setores da sociedade estavam fora das decisões e dos benefícios do novo país republicano. Exército fora, estados não produtores de café fora, camadas populares fora, classe operária fora, classe média fora e empresários também fora. Ou seja, tinha mais gente do lado de fora do que do lado de dentro nesse período da República. Com tanta gente descontente era de se esperar que os movimentos de oposição fossem cada vez mais intensos. E é justamente dessa parte que nós vamos tratar na próxima aula. Iremos analisar as revoltas populares ocorridas na República Velha. Se você gostou de nossa aula deixe o seu comentário e sua avaliação positiva, além de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.